De última hora. Ronaldo mira zagueiro ex-flamengo para reforçar a raposa. Veja mais. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o cabuloso em primeira mão. No balanço financeiro do Cruzeiro SAF, o clube mineiro apresentou ganhos próximos a 32 milhões de reais em receitas de bilheterias e de atividades relativas a dias de jogos do clube em 2022. As premiações e os direitos de transmissão superaram os 28 milhões de reais. A receita com sócios bateu recorde dos últimos anos. Os números estão no balanço divulgado pelo Cruzeiro na última semana. Em dias de jogo, os ganhos com bilheteria e outras receitas chegaram a 26,096 milhões de reais em 18 jogos da Série B do Brasileiro. A média foi de 1,44 milhões de reais por jogo. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. Ronaldo está atentamente analisando a situação do zagueiro Gustavo Henrique, atualmente jogando no Fenerbahce, da Turquia. Com o contrato de Gustavo Henrique se aproximando do fim, Ronaldo vê uma oportunidade de trazer o jogador de volta ao Brasil, por meio de um empréstimo. Ronaldo acredita que Gustavo Henrique seria um reforço valioso para o Cruzeiro, dada a sua experiência e habilidades como zagueiro. Ronaldo observou de perto a trajetória de Gustavo Henrique, desde seu surgimento no Santos até sua passagem pelo Flamengo antes de sua ida ao futebol europeu. Ele reconhece o potencial e o talento do zagueiro, que demonstrou grande capacidade defensiva e liderança em campo ao longo de sua carreira. O contrato de Gustavo Henrique com o Fenerbahce está se aproximando do término, e Ronaldo acredita que um empréstimo ao Cruzeiro poderia ser benéfico tanto para o jogador quanto para o clube mineiro. O empréstimo proporcionaria a Gustavo Henrique a oportunidade de retornar ao futebol brasileiro, reencontrar um ambiente familiar e se destacar ainda mais em um time de alto nível como o Cruzeiro. Ele acredita que o empréstimo de Gustavo Henrique seria uma excelente oportunidade para ambas as partes envolvidas, tanto para o jogador e o clube mineiro. E aí torcedor? O que acha do interesse do Cruzeiro em Gustavo Henrique? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.